Eu ouvi falar que você, assim, toda fofinha, com voz mansinha, tem planos malignos para o Brasil. É verdade, Tabata Amaral? Olha, meu principal plano é que a gente tem aqui no Brasil a melhor escola pública do mundo. Eu não acho isso maligno, não. Na verdade, eu acho maravilhoso. E esse papo de que grandes bilionários brasileiros e internacionais estão por trás da sua atuação? O que você me diz, mocinha? Esse é um clássico do machismo, né? Não podem ver uma mulher ocupando um espaço de poder e vão logo dizendo que tem um homem responsável pelo sucesso dela. Não é você que anda aí cheia de mimimi, reclamando do sistema tributário, falando que mulheres, negros, periféricos pagam proporcionalmente mais impostos? Você não tem vergonha de falar essas coisas, não? Vergonha eu teria de não enfrentar as desigualdades, sendo mulher, vindo da periferia, conhecendo a realidade que eu conheço. Toda, toda. Só porque é mulher, deputada, tá aí se achando. Isso é o que sempre falam, né? Para as mulheres que vão lá, se posicionam, fazem acontecer. Quer saber? A gente vai só continuar. Porque essa mudança que a gente quer, que a gente tá construindo, ela tá só começando.